Música Olá galera, esse é mais um vídeo da série Como se faz isso aqui, da Fast Nutrition comigo Eu sou a Marina Coutinho, sou uma powerlifter Sou campeã e recordista mundial na minha modalidade Estou aqui para explicar aspectos técnicos de treinamento com peso para vocês Para me ajudar, eu convidei meu amigo, professor Hugo Quinteiro Educador físico, mestre em medicina E também campeão e recordista brasileiro na nossa modalidade Agora nós vamos falar com vocês sobre uma coisa extremamente importante Que é a segurança da execução do supino Esse talvez seja um dos aspectos que eu mais tenho preocupação Em relação ao praticante recreacional nas academias de maneira geral O supino é um exercício que é muito atraente principalmente para os jovens homens Os meninos, adolescentes, jovens homens É uma espécie de ritual de virilidade fazer o supino em grupo E fazer o maior supino possível Por isso, muitas vezes ocorrem problemas de segurança Que levam a lesões, desde as mais terríveis e catastróficas como mortes Até lesões mesmo crônicas, lesões articulares Bastantes desagradáveis e difíceis de curar Por problemas de segurança Nós vamos falar sobre a segurança na realização do supino Então agora nós vamos falar sobre a ajuda no supino Uma coisa muito importante de vocês entenderem Porque a partir de algum peso Pesos superiores a 70% a 75% É importante já ter ajuda Às vezes, quando é um levantador muito forte É importante ter alguém por perto até com cargas menores Porque, acidentalmente, por uma hipoglicemia Algum mal-estar do levantador Uma carga dessas para um levantador forte como o Hugo Já é extremamente lesível Essa barra cair em cima dele Então, Hugo, se coloque um banco, por favor Na sua melhor posição Então vamos supor aqui Que o Hugo já fez o aquecimento dele Aqui nós não temos anilhas Para vocês poderem visualizar o que está acontecendo Suponha aqui que tenha um peso considerável Um peso de 80% para cima da carga que o Hugo vai executar Veja, o cotovelo dele está aqui Para ele tirar a barra do suporte Ele está fazendo um movimento não alinhado Então ou ele vai colocar os cotovelos para trás E perder a depressão do escápulo Não a abdução, mas ele perde a depressão Perdendo um pouco da estabilidade do movimento Ou eu vou ajudar Então isso serve o ajudante Fora as pessoas de segurança que nós vamos falar Vamos lá O que eu vou fazer? Eu não vou puxar essa barra para cima Porque senão eu tiro a escápula dele do lugar Ele vai fazer o movimento de sacar Eu vou acompanhar, fazer uma pequena pressão para cima Ajudando, tornando a barra um pouco mais leve E deixando ele trazer a barra para o ponto em que ele quer Não eu quero Achou o ponto? Eu tiro as mãos e passo a acompanhar a barra Sem encostar na barra Se eu encostar na barra, eu tiro a estabilidade dele Entendeu? Se eu encostar na barra, a barra fica instável E ele perde o movimento e pode realmente causar um acidente Qual é o momento em que eu vou intervir? No momento em que houver uma falha com o centro Ele falhou aqui Não está conseguindo executar o movimento? É hora de eu ajudar Agarrar a barra e trazer volta ao suporte Então, o ajudante não levanta a barra para cima Ele faz uma pequena pressão Tornando a barra mais leve Para que o levantador traga a barra para o ponto de conforto dele O ajudante não fica com a mão grudada Faz o movimento Enquanto a pessoa está fazendo o movimento E o ajudante não faz elevação frontal Nem rosca direta, nem nada disso Junto com a pessoa que está executando Por quê? Não só porque é idiota Você não sabe que cara você está fazendo de fato Como você desestabiliza a pessoa que está executando o subílio Você simplesmente acompanha Se há um momento em que você tem que intervir Você pode pegar e agarrar a barra E assim impedir que haja um acidente De novo Situações de risco Cotovelo e punho desalinhados Cotovelo mais para frente Punho mais para trás Chance de uma barra com peso cair na cara da pessoa é alta Punho mais para frente Do que cotovelo Chance da barra cair na barriga Coisas que não podem acontecer Segurança Se você na sua academia não tem suporte lateral de segurança É muito importante você treinar junto com alguém Uma pessoa ajuda a outra Sempre é importante que alguém passe a barra E acompanhe o movimento junto com você Assim você garante que o seu treino seja ao mesmo tempo Feito na intensidade escolhida Você não tem que fazer um treino excessivamente leve Para se proteger Como você garante que Com a carga que você está querendo realizar Você possa realizar sem risco de morrer Embaixo dela Nós já falamos sobre A questão da Estabilização no banco Estabilização não é só uma questão De qualidade técnica do movimento Mas também de segurança Porque a não adução E depressão de escápula Durante a execução do movimento Torna vulnerável Toda a estrutura do ombro Coisa muito comum Todo mundo já deve ter visto Pessoas que fazem supino Com dores no ombro Com lesões crônicas no ombro Isso tudo é Prevenido com uma correta colocação no ombro Com uma execução Tecnicamente adequada do movimento Isso também é segurança A maior parte de vocês Está acostumado a fazer O que a gente chama de pegada falsa Que é essa pegada assim Essa pegada é uma pegada recente A gente não recomenda que se faça Por vários motivos Existem acidentes sérios causados por ela Muita carga O punho dá uma ligeira Estendida E a barra cai no tronco Então a gente fala Que a pegada tem que abraçar a barra Essa é a pegada de segurança Para o supino Então isso é uma questão de segurança Segurar a barra adequadamente Uma questão extremamente importante de segurança Que muitas vezes é negligenciada É essa estabilidade do tronco As pessoas fazem o supino com o glúteo mole A perna mole E isso faz com que a gente perca o controle da carga Não se esqueçam As anilhas estão lá nas pontas Na manga da barra Então se eu não estiver bem estável no banco Esse movimento pode acontecer Eu não controlar direito o movimento da barra Eu tenho que estar com o corpo perfeitamente estável e duro Para poder controlar a barra Isso é lesivo Esse movimento Se a barra sair do controle E eu estar com o corpo não devidamente estabilizado no banco É sempre importante lembrar Que para um bom treino Não basta uma boa técnica E um bom planejamento É preciso também Uma boa nutrição E uma boa suplementação Para isso eu uso os produtos da Fast Nutrition Eu tomo glutamina Sempre antes do meu treino E durante o dia Glutamina Glutamina É um aminoácido Que participa de uma série de funções importantes Na manutenção da saúde imunológica E da recuperação muscular Depois de treinos tão exaustivos Como os nossos treinos com pesos Esse foi mais um vídeo Da série Como se faz isso aqui Da Fast Nutrition comigo E a gente espera que vocês Tenham dúvidas sanadas Continuam tendo dúvidas Mande pra nós E hoje em dia 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 E hoje em dia